Hoje eu vou te ensinar uma receita deliciosa de linguiça recheada com creme de alho. Mas antes da receita começar, já deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de todas as vezes que postamos receitas aqui. E os ingredientes são 6 gomos de linguiça, 100 gramas de queijo mussarela ralado, meio potinho de requeijão, 4 colheres de sopa de maionese, 6 dentes de alho picadinho, pimenta do reino a gosto e orégano a gosto. Em um recipiente, irei colocar a maionese, o requeijão, o alho picadinho e a mussarela ralada. Vou temperar com orégano e pimenta do reino. Vou misturar tudo muito bem e assim que o creme de alho ficar pronto, eu vou reservar. Em uma frigideira, irei regar um fio de azeite e vou dourar todas as linguiças. Aqui estou usando a linguiça toscana, mas se você preferir, você pode usar a linguiça de frango. E assim que dourar todos os lados da linguiça, vamos fazer a montagem. Em uma forma, vou colocar todas as linguiças já douradinhas. Irei cortar ao meio e vou rechear todas as linguiças com creme de alho. E para finalizar, vou colocar um pouquinho de mussarela ralada e também irei salpicar orégano. E vou levar para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutinhos ou até dourar. Essa linguiça recheada com creme de alho fica deliciosa e super suculenta. Essa é uma excelente opção para fazer no churrasco no final de semana e assar na churrasqueira. E aí, gostou dessa receita? Se você gostou, já deixa aquele like. Muito obrigado por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo.